Uma salva de palmas para a nossa homenageada pessoal Oi Mili, antes de começar essa homenagem para você Eu vou te falar uma coisinha aí E é de coração minha amiga Quando o Alan me chamou para te dar esse presente O Alan e a Patrícia Junto com o Patrick e a Gabriela Eles se entregaram de corpo e alma para te dar esse presente E a Patrícia queria muito estar aqui Mas acho que ela está... Ah, está aí a Patrícia? Eu sei que tem uma pessoa que conversou comigo pelo WhatsApp Que não pôde vir Que está meio endotórica Eu queria que vocês ficassem mais juntinhos A gente está mais aqui pessoal O que eu quero dizer para você minha amiga É simples Primeiro Pode ir mais pertinho né cor, para ficar mais clarinho Te amo Feliz a mulher que tem o privilégio E compartilhar sua vida com um homem que não tem vergonha de dizer que eu te amo para ela Porque está cheio de homens é roela Que a mulher pergunta Amor você me ama? O cara responde Você sabe, eu não preciso falar Bicho burro Porque se a mulher está perguntando é só responder Eu quero dizer para você minha amiga De coração Eu não estou aqui para fazer você pagar mico ou passar vergonha Eu estou aqui para de alguma forma mostrar para você o que a sua família é capaz de fazer para você e por você Por isso Parabéns por você ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família Amor Amizade Eu sempre que faço loucura de amor Eu sempre dou isso como exemplo Eu sempre falo que na vida Na vida a gente sempre vai receber dois tipos de presentes Sabe, o presente que tem preço e o presente que tem valor O presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa Presente que tem valor E eu sempre dou como exemplo Você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta para o filho que não pode receber esse abraço E ele vai te falar o valor de um abraço Eu quero dizer para você minha amiga Que as coisas mais importantes na vida da gente Elas não estão atreladas a dinheiro E esse é um desses momentos Que vai ficar para sempre No seu coração E na sua memória Por isso parabéns Você não é amada Mas principalmente merecida Dessa homenagem Pode bater palmas Que a nossa homenagem é da velha Receba essa mensagem com muito amor E com muito carinho Prepara o coração Porque tudo isso É para você Uma mensagem em nome De toda a sua família Hoje a nossa família está em festa Mais um ano Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade Em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas A dedicação Para te dar esse presente Foi Foi tão importante Quando Quando me chamaram Para te dar esse presente Entregaram de De corpo e alma Para te dar esse presente Que... Patrícia, o que você é dela? Mamãe? Acredite O maior patrimônio Que uma mãe pode ter na vida São filhos que ela possa se orgulhar E se você tem o privilégio de receber essa mensagem dela É porque você fez E faz por merecer Parabéns Tem um recadinho para você Tem um recadinho para você que diz mais ou menos assim Amor Eu sei que eu não sou fácil Mas você também não é Mas eu quero que você saiba que você é muito importante e muito especial na minha vida E eu quero que você saiba que eu vou fazer o possível e o impossível Para te fazer sempre muito Mas muito feliz Para você, Emily Eu te desejo tudo o que há de melhor nessa vida Quero que você saiba O quanto você é importante e especial para mim E se às vezes temos as nossas diferenças Como mãe e filha Você sabe O quanto é difícil Dizer não para um filho E isso você vai entender Quero que você saiba que essa foi a forma que nós encontramos Para te dar um presente Ficado para sempre No seu coração E em nossas memórias Afinal Uma mulher especial Merece Uma homenagem especial Feliz aniversário Amamos você Pode bater palmas aí pessoal Amor infinito Queria eu chamar aqui A Patrícia Vem cá Patrícia Deixa eu higienizar as suas mãos Eu vou higienizar o microfone Olha para o seu amor e fala o que vem do coração Uma salva de palmas pessoal Bom Eu tenho para falar Ela sabe Eu te amo muito Você é muito importante na minha vida Obrigada por você existir Pode bater palmas aí pessoal Fala Chega mais Mestre Não é sobre ter Olha para a sua mulher e fala assim Então amor Está ligado que você é nós É isso mesmo Respira E deixa fluir Beleza Uma salva de palmas pessoal Amor Eu te amo muito Você é minha vida Vai dar um beijo Vem no seu amor Eu deixo o microfone aberto Eu queria saber se mais alguém Queria falar alguma coisinha aqui para ela Vem cá mano Dessa mãozinha que eu amo Mãe Vai lá e dá um beijo na mamãe Vem amiga Deixa eu higienizar sua mão A outra Mãe Eu agradeço cada minuto da minha vida Por ter você do meu lado Eu quero Que você saiba que eu te amo muito Pode bater palmas aí pessoal Vem pequenininha Mãe eu te amo Você é a melhor mãe do mundo Mãe eu te amo Você é a melhor mãe do mundo Mãe eu te amo Nunca mais esquecer Você é a melhor mãe Pode bater palmas aí pessoal Ai essas coisas são demais Muito bom Oi Emily Eu queria que você viesse aqui Vem cá minha amiga Queria que você viesse agradecer Falar pelo menos um obrigado Vem Pode vir com a pequenininha É demais né Suas mãos É engraçado que quando eu chego com o carro A pessoa acha que vai pagar o maior mico da vida dela E aí eu falo assim Deixa fluir Deixa fluir Porque a nossa proposta de verdade Não é fazer você pagar mico Mas é mostrar o quanto a sua família te ama Isso é maravilhoso Então pessoal Uma salva de palmas Para a nossa homenageada Ai 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 gente obrigada Eu amo vocês Seguro Teu filho no colo Sorri Pode bater palmas aí pessoal Queria que vocês ficassem mais juntinho E eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Solta a voz família Mas se alguém já ouviu E você já ouviu Se eu favor Eu acho que vocês já ouviram E você já ouviu Vim para a Uniminada! Então como é que é? O PEC! É hora! Eu faço um convite para vocês, um por um de vocês, cumprimentando a Emily. Bora cumprimentar nossa homenageada? Minha amiga, tem mais uma surpresinha para você, então ó, só para ver a família! Minha amiga, tem mais uma surpresinha para você, então ó, só para ver a família! E agora sim pessoal, um por um de vocês, cumprimentando a Emily. Vamos cumprimentar nossa homenageada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.